Qual a pergunta mais difícil que você tem para fazer para Deus? A de Moisés e do rei Salomão foi. Deus, se você é tão bom, porque acontecem coisas ruins com pessoas boas? No livro de Eclesiastes, o rei Salomão se expressa da seguinte forma. Há justos a quem sucede, segundo as obras dos ímpios. E há ímpios a quem sucede, segundo as obras dos justos. Em outras palavras, o rei Salomão está falando Deus. O que é isso que acontece de pessoas tão boas e tudo o que eles fazem dá errado? Eles estão sofrendo, os casamentos deles acabam, eles não têm sucesso profissional. Está dando tudo errado, eles ficam doentes. E aí você vê pessoas ímpias, pessoas maldosas. E eles estão no cume da montanha. Eles estão com salários altos, são pessoas de muito prestígio. Como pode ser isso? Essa é a pergunta que aparece em Eclesiastes. Moisés pergunta isso de uma forma ainda um pouco mais sutil. Veja bem, quando Deus se revela a Moisés no livro de Êxodos. Moisés entende que ele está num momento muito especial. Ele pede então para Deus. Por favor, Deus me mostra a sua glória. Revela para mim os seus caminhos. Quais são os caminhos de Deus? O que Moisés estava pedindo é para tentar entender. Deus, como é que você gerencia o mundo? Mais uma vez. Por que pessoas boas sofrem? Enquanto tem pessoas más que você vê que dá tudo certo na vida delas. Qual será a resposta que Deus dá para o rei Salomão, para Moisés? Mas você sabia que Jó, é claro que ele também teve essa questão. Porque veja bem, a Bíblia fala que Jó era o mais justo de todas as pessoas da sua época. Ele era justo, temente a Deus, um sábio. Ele praticava caridade. Falta o quê? Até que vem aquele episódio que vai o Satanás e fala, Deus, deixa eu provar. Deixa eu mostrar se ele realmente é sábio. Deixa eu provar se ele realmente é um justo. Uma pessoa que está dando tudo certo na vida dela. É muito fácil, né Deus? Vamos ver se ele sofrer, se vai funcionar. A gente tem um vídeo no canal só sobre a história de Jó. Só que ele é espetacular. Dá uma olhada nele. Mas então Jó estava muito bem. E de repente, o Satanás tem o poder de fazer com que todos os seus filhos morram. E como se não bastasse, porque Jó não blasfemou contra Deus nesse momento. Então ele vai de novo para Deus. Que Deus fala, olha você viu só? Você viu como ele se manteve justo, mesmo com um luto terrível? E o Satanás fala, é porque eu não mexi com ele diretamente. Deus fala mais uma vez, eu te dou permissão de você mexer nele só de não matá-lo. É muito claro para a gente, para você não ter esse mal entendido. O Satanás é um anjo de Deus. Ele não é independente. Não existe uma força que concorre com a força de Deus, de forma alguma. Então vai lá esse anjo Satanás e agora ele faz Jó sofrer profundamente com enfermidades. Eles deixam ele completamente doente, sofrendo. E ainda vem amigos que em determinado momento querem consolá-lo. Mas em outros momentos querem confrontá-lo. Eles chegam para Jó e falam, será que você realmente não pecou para acontecer uma coisa assim? Ou seja, é a nossa pergunta. O que os amigos de Jó estão falando? Olha, não pode ser que você é uma pessoa tão justa. Se todas as tragédias do mundo acontecem com você. Você perdeu todos os seus filhos. Você perdeu todo o seu dinheiro. Agora o seu corpo está doente. Que história é essa? Conta para a gente o que você fez. E Jó, ele fala, eu não fiz nada de errado, eu não pequei. E mesmo assim, ele não vai contra Deus. Mas ele sim pergunta, por que isso está acontecendo? E por que isso está acontecendo? Essa pergunta, ela volta de várias formas de Jó para Deus. Então é interessante. Três dos personagens bíblicos mais importantes. Moisés, o rei Salomão e Jó fazem a grande pergunta para Deus. Como pode ser que pessoas justas estão sofrendo? E pessoas ímpias, elas estão prosperando em vários sentidos. A resposta que a gente tem na Bíblia, ela é fascinante. Eu vou dividir ela em duas partes. E é muito importante para mim que você escute as duas até o final. A primeira parte fala assim, vamos mais uma vez recomeçar com Eclesiastes. Lá está escrito de uma forma explícita. E eu vi todos os atos de Deus. E não é possível de um ser humano entender o ato que é feito, veja bem agora, embaixo dos céus. Embaixo, na verdade aqui ele usa a expressão embaixo do sol. Mas embaixo dos céus a gente já vai falar sobre isso. Em tudo que o ser humano faz. E mesmo a pessoa mais sábia, ele não vai encontrar resposta. Ele não vai saber o porquê. O rei Salomão, ele dá uma dica aqui espetacular. Uma pessoa que é muito sábia. E ele vai buscar entender a sabedoria divina que está embaixo do sol. Ele não vai conseguir entender. Ele dá para a gente uma dica que existe uma sabedoria que vai até os céus. E uma sabedoria que vai além dos céus. O que significa isso? O que o rei Salomão está explicando mais sábio de todos os homens. Ele quer que você entenda que existe uma lógica humana. Uma lógica daquilo que o ser humano consegue perceber com os seus cinco sentidos. O ser humano tem um intelecto limitado. Apesar de ser um intelecto mais desenvolvido em toda a criação. Por outro lado, ele é limitado. Nós não conseguimos captar muita coisa. A gente vê até mesmo em relação aos nossos sentidos. Por exemplo, você sabia que existem cores que os nossos olhos não conseguem captar? Existem também frequências sonoras que o nosso ouvido não é capaz de escutar. Isso é de uma coisa técnica. Mas também a nível de intelecto. Quando a gente pensa que Deus é o criador do universo. E esse universo ele criou o tempo. Então Deus não está embaixo da linha do tempo. A gente não consegue imaginar um conceito assim. Ou um conceito físico. Que dizem os cientistas, por causa da teoria do Big Bang. Da criação do mundo de acordo com a ciência. Que o universo está em expansão. Uma expansão de algo inexistente para algo que está sendo criado. Do nada. Não preenchendo um vácuo. E sim criando algo completamente novo. A gente também não consegue entender esses conceitos. O rei Salomão já entendeu isso muito antes da gente. Então a lógica do ser humano, ela vai até o sol. Ela vai até os céus. Mas existe uma lógica. Uma sabedoria. Um conhecimento que está acima dos céus. Então a pessoa que quer tentar entender por que Deus faz isso. Ele não vai conseguir entender. Veja o que Deus responde para Moisés. Ele fala. Moisés. Não há como um ser humano vivo me entender. Eu vou permitir que você veja as minhas costas. Mas a minha face você não terá como ver. Deus na verdade. Ele não tem face e não tem costas. A Bíblia está usando aqui uma metáfora. Um simbolismo. Que você vai conseguir entender parte do que eu faço nesse mundo. Parte da forma. Da lógica que eu faço com que o mundo se desenvolva. Que aconteça para uma pessoa de uma forma e de outra. Mas ver completamente a minha face. Entender completamente os meus caminhos. Deus diz para Moisés. Um homem não tem como estar vivo e compreender esse fato. Isso significa que depois da morte de uma pessoa. Quando a alma dela já está em outro plano. Ela está em um nível de muito mais aproximação de Deus. Então sim Deus vai permitir ela entender muito mais as obras do que ele faz. Aí ele finalmente ele irá conseguir entender a lógica divina. É claro que o ser humano mesmo em nível da sua alma nunca vai chegar a ser Deus. Mas o conhecimento quando ele já não está limitado pelo seu corpo. Ele é infinitamente maior. E veja o que Deus responde para Jó. Talvez isso resuma de uma forma espetacular. Porque Jó está perguntando. Por que está acontecendo isso comigo? Deus o que é isso? Por que eu mereço um sofrimento assim? Por que uma pessoa justa sofre? E Deus responde para ele. Na verdade com vários versículos. Eu vou trazer um pouquinho para você. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse. Quem é este? Ou seja, Jó que escurece o conselho com palavras sem conhecimento. Agora olha só o que ele fala. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde está o caminho da morada da luz? E quanto as trevas? Onde está o seu lugar para que as tragas, as seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? Na verdade Deus faz ainda muito mais perguntas para Jó. Que Jó é claro que ele não tem como responder. Onde você estava quando eu criei o universo? Quando eu crio as almas? Quando eu criei a luz e a escuridão? Onde é a morada da luz? A gente nem consegue entender o que significa a morada da luz. Deus está transmitindo Jó. Você é um ser humano. Você é limitado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você realmente quer tentar me julgar ou tentar me entender? A minha justiça é completamente diferente daquilo que você pode imaginar. Mas agora eu faço para você uma pergunta muito séria. Eu falei para você que a gente ia ter uma resposta dividida em duas partes. A primeira parte a gente entendeu que tanto Moisés, quanto Salomão, quanto Jó recebem diretamente de Deus a resposta. O ser humano não tem como compreender completamente. Ótimo! Completamente nós não temos. Mas parcialmente nós temos como entender. Por que acontece coisas boas com ímpios? E pessoas boas sofrem. A verdade é que nós temos algumas respostas para isso. Veja bem, o plano de Deus não acaba nesse mundo, nessa vida. A vida nesse mundo aqui, onde nós vivemos, ela é muito pequena. Ela é muito curta. Vejam bem, uma pessoa, se ela chega aos 100 anos de idade. Nós falamos, meu Deus, ela viveu muito tempo, não é verdade? Por outro lado, perdão pela pergunta. Quanto tempo uma pessoa passa sem viver? Antes dela estar viva e depois da sua morte? Muitas pessoas vão falar para sempre, não é verdade? Sem entrar agora na parte teológica. Mas é claro que o ser humano não foi criado para viver 100 anos e depois cessar de existir. Existe um mundo, uma vida depois dessa vida. Que é o conceito de mundo vindouro. O lugar espiritual onde Deus vai dar a recompensa para os justos e irá castigar os pecadores. Nesse plano é que realmente a justiça de Deus é completa. Aqui é que a pessoa vai receber a recompensa de uma forma ilimitada, mais do que ela pode sonhar nesse mundo. Então, nesse mundo, na verdade, esse mundo é somente uma passagem. Uma passagem para um palácio que nesse palácio, nesse lugar espiritual, é onde Deus realmente irá mostrar sua justiça, irá recompensar os justos e castigar os ímpios. Então, existe uma lógica de que muitas vezes uma pessoa justa, nesse mundo, ele pode acabar sofrendo para que aqui mesmo ele pague pelos seus pecados. Mas a sua alma já chegue no mundo vindouro completamente limpa e pura. E o contrário vai acontecer com as pessoas pecadoras. Muitas vezes, essas pessoas irão prosperar aqui. Em outras palavras, o que está acontecendo é algo terrível. Por quê? Porque elas nesse tempo tão limitada e mesmo com uma recompensa muito limitada, elas estão recebendo a recompensa pelos seus bons atos. Porque mesmo um pecador é capaz de aqui da caridade. A gente vê isso em Nabucodonosor. Quando ele viu que ele ia ter um decreto terrível que ia acontecer com ele, ele recebe o conselho de Daniel de fazer caridade e faz isso. Então, ele fez um bom ato. Mas ele era uma pessoa extremamente má e cruel. Então, ele vai receber uma recompensa nesse mundo. Porém, no mundo vindouro não sobra nada. Nesse plano, ele somente é castigado. Então, assim, a gente consegue sim ter um vislumbre de por quê que algumas pessoas boas estão sofrendo. Muitas vezes, esse sofrimento, na verdade, é ela pagar os poucos pecados que ela tem. Por outro lado, a alma dela está completamente purificada. E exatamente o contrário vai acontecer com os ímpios. Veja bem que existe um outro conceito que é muito interessante. A gente vê que Deus fala para Salomão, para Moisés, você não consegue me entender completamente. Às vezes, aquilo que parece bom, na verdade, também é o que vai levar uma pessoa a um fracasso. E aquilo que parece ruim, é o que pode salvar uma pessoa. Vou te dar um exemplo. O rei Salomão fala, existe uma riqueza que está guardada para o seu dono, para o seu próprio mal. Às vezes, uma pessoa que tinha uma vida normal, ela fica rica. Ela acaba perdendo o casamento. Ela acaba perdendo a felicidade dela. Ela perde o rumo da vida dela. Então, aquela riqueza que todos pensaram que era uma benção muito grande. Acaba se tornando o abismo da sua vida. Às vezes, é o contrário. Pessoas que não tiveram sucesso em alguma área, são obrigadas a mudar de área profissional. De mudar de país. E, de repente, nesse novo lugar, nessa nova área, eles são os melhores que têm. E têm um sucesso estrondoso. Então, às vezes, mesmo nesse mundo, aquilo que parece ruim, se transforma em uma grande benção. E o contrário. Aquilo que pode parecer um ato de prosperidade, um ato de felicidade, de alegria. Pode, muitas vezes, muito rapidamente, se tornar uma grande tristeza. E assim, a gente tem a resposta da grande pergunta feita por Moisés, Salomão e Jó. Então, vamos lá. Vamos lá.